Salve rapaziada e o Fortaleza garantindo ainda mais a sua vaga na Libertadores do ano que vem Tamo junto Lion, vamos estar aguardando vocês na Libertadores do ano que vem Fortaleza que venceu fora de casa por 2x1 o Cruzeiro com essa vitória Fortaleza assume a terceira colocação que era do Palmeiras Palmeiras que desce uma posição no campeonato brasileiro, o Lion agora que está no pilotão de cima até brigando pelo título Campeonato Brasileiro Rapaziada, deixa aquele likezão já se inscreva no canal também massa o dedo no like, ajuda aí rapaziada, estou sempre trazendo reações de torcedores rivais vou estar deixando o link na descrição como crédito aí para a galera bora para o vídeo Tira Diogo Gol do Fortaleza na saída de bola errada do Cruzeirão cabuloso quem tocou errado ali, foi o João Marcelo? Acho que foi o Marlon eu não vi, o Cruzeiro tentou fazer um passe ali completamente errado e o Marinho teve uma visão muito boa da penetração do Breno Lopes um chute de perna ganhota a bola bateu no travessão esquerdo e morreu no fundo do barbante um para o Fortaleza tinha pega não, tá? o Cássio zero para o Cruzeiro e o Cássio escorregou também mas mesmo que ele tivesse pulado tinha pega não um para o Fortaleza zero para o Cruzeiro Breno Lopes abre o placar e nós dois já rodamos na aposta eita um lança ali que o João Marcelo tinha opção até achei que ele ia lançar para o Zé Ivaldo ele insistiu essa jogada pela esquerda onde estava centralizada a marcação do Fortaleza retomou e o Breno Lopes muito esperto também depois da assistência do Marinho chutou no canto esquerdo sem chance para o Cássio se ele tivesse escorregado ou não antes dos 10 do primeiro tempo Fortaleza abre o placar olha a tabela atenção levantamento da farta bateu Pereira que isso João Ricardo sensacional a bola voltou Matheus Henrique bateu pro gol Matheus Henrique bateu pro gol tá lá zero gol do Cruzeiro Matheus Henrique sensacional um golaço do Camisa 97 de canhota de fora da área na primeira tentativa o Matheus Pereira soltou uma bomba e o João Ricardo o defendeu mas na sobra ele estava lá de perna canhota um golaço do Matheus Pereira na bola no fundo do barbante o Cruzeiro um cabuloso empata olha o gigante olha o sinistro olha o cabuloso empatando o marcador meu pai oh meu pai eu sou Cruzeiro meu pai um golaço do Matheus Henrique Patrique que jogada do Cruzeiro que quase empatou com o Matheus Pereira mas o João Ricardo fez um trabalho uma defesa de manchete estilo vôlei mas aí sobrou para o Matheus Henrique aquele que chegou para assumir a responsabilidade desse meio de campo tanto defensivo quanto ofensivo de canhota uma chapa que nem destro muitas das vezes consegue acertar meteu a curva sem chances para o João Ricardo o Cruzeiro empata aos 15 minutos do primeiro tempo ao Matheus Henrique que seja o primeiro de muitos Matheus Henrique Cruzeiro um Fortaleza também um Diogão levantamento tá valendo vem o Fortaleza ai 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 enfiou eita tá valendo cruzamento pintor vai fazer gol do Fortaleza não é o Renato Kaiser não eu ia falar ele participou da jogada lá quem construiu a jogada agora velho dois gols do Fortaleza na bobeada da defesa do Cruzeiro o primeiro Cruzeiro saiu jogando errado agora deixaram o lateral esquerdo passar sozinho aqui agora complicou o jogo o Matheus Henrique não acompanhou o Bruno Pacheco cruzamento o Renato Kaiser tentou finalizar rei do ex velho me parece que foi no João Marcelo deixa eu ver foi no Marlon no Marlon e o rebote voltou pro Renato Kaiser dois para o Fortaleza um para o Cruzeiro Cruzeiro tá 100% de aproveitamento como mandante no Brasileirão gente não é possível que nós vamos dar um mole desse hoje aí ó só pra agora outra vez vai para o João o João domina o João é cercado vira o jogo na ponta canhota insistindo o Lautaro vem buscar a bola recua de novo voltou ainda para o João o João domina tenta atacar de novo sobra agora para a ponta esquerda virou o jogo para o comando subiu agora no comando tentou agora para o Romero Romero domina na ponta esquerda bola pelo alto fica para a equipe do Fortaleza que tenta atacar ataca bem com o Marinho para a ponta laçou boa bola na esquerda agora para o Breno dominou chutou para o gol para a passa é gol gol do Fortaleza Breno chutou de perna esquerda Marinho está jogando bem né voltando aos gol 1 a 0 contra o Cruzeiro era muito melhor em campo aos 8 minutos no primeiro tempo 1 a 0 para o Fortaleza falou é o Cruzeiro acabou vacilando ali na sua saída de bola a bola perdida e o Marinho achou bem o Breno Lopes ele trouxe para a perna esquerda que não é a boa que impressão até que o Cássio acabou escorregando ali ela foi no canto esquerdo o Fortaleza está abrindo o placar 1 a 0 é ele escorregou não é possível ir a bater é eu acredito até que esse escorregão ali não sei se impactou diretamente na defesa acho até que é mais mérito do atacante do que demérito do goleiro mas uma coisa é certa né Alberto mesmo o Cruzeiro mantendo uma forma mais agressiva nesses minutos iniciais a gente está vendo o porquê que o Fortaleza está hoje na cabeça ali nas cabeças das equipes que estão no alto da tabela do campeonato apenas uma oportunidade foi lá foi eficiente marcou uma jogada rápida inteligente a gente agora há pouco viu o Cruzeiro buscando os espaços e o Fortaleza assim que teve esse espaço conseguiu concluir em gol o Cruzeiro vai para o ataque a bola sobrou pela ponta direita agora para o Zé domina agora o Zé vai avançando vai caminhando tem agora o William para a ponta ele recebeu o passe o William domina marcação agora a cerrada de novo voltou para o comando a tabela boa lançamento é feito na ganjera pouca gente na ganjera voltou para o Pereira chutou para o gol defendeu o goleiro soltou para fora da área volta o Cruzeiro tentando chegar chegou na bola ao chute para o gol passa gol 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 Pereira o Henrique foi ele foi ele Matheus Henrique de perto da canhota marca um belíssimo de gol a virada vai já chegar abraçou a própria a praia que bateu sensacionalmente de perto da canhota fazendo de forma notável notável momento maior do futebol empate o jogo o Cruzeiro era que a melhor em campo aos 14 minutos no primeiro tempo marcou agora Henrique Matheus Henrique camisa 97 em Samuel Verancio Matheus Henrique meu amigo isso é volante isso é jogador camisa 97 o Cruzeiro não sentiu o gol do Fortaleza e foi para cima tocou de pé em pé o Matheus Henrique tinha feito uma boa jogada deu rebote o Pereira soltou a perna direita o João Ricardo defendeu mas o Fortaleza vacilou porque a marcação do Cruzeiro ficou em cima marcação pressão e ela sobrou para o Matheus Henrique e ele não pensou duas vezes foi de primeira com a perna esquerda do cantinho do João Ricardo MH 97 Matheus Henrique cracaço de bola olha o Cruzeiro empatando empatou para virar Cruzeiro 1 Fortaleza também volta o jogo tentando agora para o Minha corre agora recupera agora para a ponta esquerda carregou para a ponta esquerda vai tratar passar para o seu apagador ele prende agora retrocede chama agora para a falta o árbitro para o jogo para marcar a infração do Zé sobre o jogador da equipe do Fortaleza valor e lá vai o Fortaleza tenta para a ponta esquerda agora na ponta esquerda Pacheco dominou cruzando Renato Caixa Renato Caixa no cruzamento da esquerda o que aconteceu com essa defesa incrível 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 condução decorrida os 41 minutos do primeiro tempo ouvir o jogo de forma que a gente não estou entendendo a defesa do Cruzeiro foi envolvida pior do que o Cruzeiro o Cruzeiro muito melhor em campo e o gol sai aí com uma facilidade tremenda 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 valor é a tabela do Kevin com o Bruno Pacheco que passou ali nas costas entrou com muita liberdade bateu para o meio da área o Renato Caixa duas vezes na primeira o Marlon conseguiu interceptar na segunda ele acabou aproveitando o Fortaleza está de novo à frente no placar 2x1 tem muita coisa boa olha ali o vacilo da Zaga Azul abriu espaço no canto bateu gol gol do Fortaleza Breno Lopes no vacilo da Zaga do Cruzeiro num tapa no canto esquerdo a bola bateu na trave e entrou aos 8 minutos da etapa inicial Fortaleza abre o marcador Breno Lopes aqui do bairro São Bernardo Breno Lopes que titubeada da Zaga do Cruzeiro que vacila do Moral mas foi muito vacilo mesmo porque o Cruzeiro antes tinha aposta de bola com o Barreal lá na frente e aí o Breno Lopes recebeu uma bola que veio do meio campo ganhou o lado direito da defesa do Cruzeiro não tomou conhecimento já que a marcação do Zé Ivaldo não era próxima e aí ele deslocou o goleiro Cássio conseguiu colocar com muita categoria de pé canhoto no canto esquerdo baixo do goleiro Cássio fora do alcance do grandalhão do goleiro do Cruzeiro aos 8 minutos Breno Lopes inaugura o marcador agora o Fortaleza é o dono da festa em Cariacica do Espírito Santo que o Cruzeiro não acuse o golpe não acuse o golpe tem que continuar firme aí bola trabalhada na direita abrindo espaço para a equipe do Cruzeiro vem descendo o Zé Ivaldo esse abriu espaço com o Will avançou dominou não tem campo aberto tem a marcação ali no Cardona Cardona prende bola tentou cruza amêndola do outro lado as águas ele vir mas a esperança vai entrar no gol vai dar o João Ricardo quase quase olha o Cruzeiro ainda matou o Zé Ivaldo tira o goleço 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 gol 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 goleço Muitos que vêm por aí, vai dar Cruzeirão, eu tenho certeza, Nação Azul, pode apostar, vai dar Cruzeirão. Eu falei, Cruzeiro não vai empatar, o Cruzeiro vai virar e vai ser agora. Arma o bote, a equipe do Fortaleza aqui na ponta esquerda, perigou, avançou, me parece o Pacheco, tenta a fita obstruída, é falta, segundo a arbitragem, é falta pra cima do jogador da equipe do Fortaleza. 40 minutos, 40 minutos, etapa inicial e ninguém é de ninguém. A bola é trabalhada nas costas, a marcação azul, cruzamento é feito, vai entrar, dá gol. Ixi, Tubiarda, que vacilo do Cruzeiro, Renato Kaiser. Numa enfiada de bola, cruzamento rasteiro, dentro da grande área, a zaga não alivia, Renato Kaiser mandou a bola pro fundo do gol, aos 41, desempatando o jogo, quem me der se não estivesse aí na posição irregular, o jogador da equipe do Fortaleza. Mas enfim, não tava não. No cruzamento, o Fortaleza desempata o jogo a fim. Muita facilidade, é muita facilidade. Brincou a defesa do Cruzeiro agora, marcou com os olhos. O Bruno Macheco, o Bruno Pacheco meteu o cruzamento pro limite da pequena área, mascou na primeira tentativa, o Fortaleza estava em cima, o Breno Lopes e o Kaiser. E aí a bola melou pra ele, foi só empurrar pro fundo do barbante, pro canto esquerdo do goleiro Cássio. E colocaram o Fortaleza outra vez em vantagem no marcador. De novo o dono da festa, agora 2 a 1. Sendo que quem merecia a virada era o Cruzeiro, melhor no jogo, mas não convertendo essas oportunidades. E aí o Fortaleza não titubeou, mandou outra vez pra rede agora 2 a 1. Agora com o Mário, tocou, trabalhou no meio de campo, agora com o Romero, Romero do João Marcelo, João Marcelo pra Barreal, errou o passo, já tira o Brites trabalhando, vem Renato Kaiser dominando pra Marinho, Marinho carrega a bola e chico pra Breno Lopes, entrou na área, bateu no canto, é gol! Eita! Gol do Fortaleza! Na primeira pontada do time do Tricolor do Lion, a bola com o Breno Lopes, entrou na área, bateu no canto, ela chegou a bater na trave e morreu no fundo da rede. Aos 8 minutos, sai na frente o Fortaleza, é perigoso, é um time muito bem organizado e treinado. Na primeira pontada foi na rede, Breno Lopes, a jogada que começa com o Marinho, chega no Breno, ele bate de pé canhoto, agora bate na trave e morre no fundo do gol, 1 pro Fortaleza, 0 Cruzeiro, na primeira chegada do Leão do Pissi, a bola com o Marinho, perna canhota, observa o vazio entre Zé Ivaldo e William, abertura, lado esquerdo, o Breno Lopes como um legítimo centroavante, não domina a bola, bate de primeira, perna canhota, bateu cruzado, rasteirinho, canto esquerdo baixo do goleiro Cássio, a bola toca na trave, beija o poche esquerdo e vai morrer no fundo do gol, põe na conta do Breno Lopes, atacante de BH, o Lion está na frente, 1 a 0. 1 a 0, Fortaleza, venceu o Cruzeiro, é o começo do jogo, agora 14 minutos, o gol foi aos 8, marcado pelo Breno Lopes, e é mineiro de Belo Horizonte, a bola chuta pela direita, e recebeu o Willian, vamos o Willian, toca na entrada, caiu o Jorge, para Matheus Henrique, meteu na grande área, agora a chance Matheus Pereira, defendeu o Ricardo, o Cruzeiro em si, a bola sobra, Matheus Henrique bateu no canto, golaço, 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 é do Cruzeiro, 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 Matheus Henrique de pé cangota da entrada na grande área, bate forte, vola vai, lambe a trave direita e morre no fundo do barbante, emoção azul estrelada, pela primeira vez aqui em Cariacica, todo igual, Matheus Henrique assim, vai, 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 Grostou o caldo. Em cima do lance o Calasas. Kervin foi para a rede de jogada que ele vem ali. Renato Kaiser. Renato Kaiser, Kervin é quem faz a jogada. O Kervin defende o Cruzeiro, marcou o bobeira, bateu a cabeça e ela ficou sobrando. Aí chegou o Kaiser centroavante para fazer a lei do ex, jogou no Cruzeiro. O segundo gol do Fortaleza aos 41 minutos. Dois para o Fortaleza. Um para a equipe do Cruzeiro. Duas bolas que foram no gol do Cruzeiro. As duas bolas entraram.